Luta com a força de muitos homens, Sr. Cavaleiro. Eu sou Arthur, rei dos bretões. Busco os melhores e mais bravos cavaleiros para se unirem a mim e minha corte em Camelot. O cavaleiro provou ser digno. Quer se juntar a mim? Isso é um pesar. Que assim seja. Vamos, Patsy! Ninguém passará. Como? Ninguém passará. Eu não quero discutir, bom Sr. Cavaleiro, mas devo atravessar a ponte. Então deverá morrer. Eu exijo de você, como rei dos bretões, que se afaste já. Eu não sairei por ninguém. Que assim seja. Agora afaste-se, digno adversário. Foi só um arranhão. Só um arranhão? Perdeu o braço. Não perdi. Então o que é isso? Não é nada. Mentiroso. Vem aqui, ô mariquinha. A vitória é minha. Agradecemos, senhor, que... Pode vir. Vai, levante. O quê? Ela está te atacando. É corajoso, senhor cavaleiro, mas eu venci. Oh, já chega pra você, hein? Veja, seu infeliz. Você não tem braços. Tensem. Veja. É só superficial. Pare com isso. Pedroso. Mariquinha. Eu vou arrancar sua perna. Direita. Direita? Você me paga. Eu o quê? Vem aqui, vem. O que vai fazer? Sangrar em cima de mim? Eu sou invencível. Ora, você é um louco. O cavaleiro negro sempre triunfa. Eu vou atacá-lo. Pode vir. Vem, vem, vem. Está bem. Nós empatamos. Venha, Patsy. Já entendi. Vai fugir, né? Grande covarde. Volte aqui e me enfrente. Eu vou morder suas pernas. Vem cá.